Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que vai deixar você indignado. Aliás, você vai ficar indignado se você ainda preservar aqueles valores que foram ensinados pelos seus pais. Esse vídeo não é para os lulistas, aquele pessoalzinho que defende o errado é o certo e o certo é o errado. Uma inversão total dos valores. Não, não é para esse pessoal. Esse pessoal se indigna pelo fato de a gente criticar o que está acontecendo no nosso país, essa bandalheira que está acontecendo no nosso país. Antes de a gente falar sobre este assunto, eu quero agradecer aqui as pessoas que têm se inscrito aqui no canal, os últimos inscritos aí. Várias pessoas se inscreveram. Eu tenho que agradecer. E você que não se inscreveu ainda, eu convido você a clicar aí nesse botão inscrever-se, se inscrever aqui no canal e também curtir aí o vídeo, compartilhar com mais pessoas, fazer seus comentários. Quero começar aqui, pessoal, mostrando para você essa notícia no Gazeta Brasil. Filho de ministro do STJ ostenta roupas e joias de grife em vídeo viral. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês, mas se vocês procurarem aí nas redes sociais, vocês vão achar inúmeras páginas aí que estão divulgando esses vídeos. Viralizou realmente. O filho do Benedito Gonçalves ostentando roupas e joias caras. Um dos itens exibidos pelo filho do Benedito Gonçalves é um relógio avaliado em mais de um milhão de reais. Imagina vocês, você, um relógio de mais de um milhão de reais no braço. Será que você teria coragem de sair nas ruas aqui do Brasil utilizando acessórios como esses? O filho do Benedito Gonçalves, aquele do tapinha na cara, do missão dada, missão cumprida, aquele que deixou Bolsonaro inelegível em três processos, né? Se diz aí um esquerdista, apoiador do Lula. O filho dele estava lá nos Estados Unidos, ostentando um relógio de mais de um milhão de reais e roupas, calçados, ele e a família dele com roupas, calçados, bolsas caríssimas. Eu não sei se o filho do Benedito Gonçalves é como os filhos do Lula, que são os Ronaldinhos dos negócios, como o próprio Lula disse, ou se ele tem um emprego que ganha, sei lá, tem que ganhar um salário muito alto. Ele tem que ser um jogador de futebol, não deve ser, porque eu nunca ouvi falar. Não deve ser também nenhum cantor famoso, que eu nunca ouvi falar também. Não sei com o que ele trabalha. Deve ser um grande empresário, né? Para poder ter condição de andar ostentando coisas tão caras como um relógio de mais de um milhão de reais. Mas o fato é que essa gente, eles se dizem esquerdistas, socialistas, né? Anticapitalistas, mas eles adoram o capitalismo. O capitalismo para eles e o socialismo para nós, né? Pessoal, o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, que é um videozinho curto, e eu quero que vocês assistam com bastante atenção, que você vai ficar muito indignado. Você vai ficar muito indignado. Dá uma olhada aqui. Eu não vou me alongar aqui, não. A audiência de custódia é realizada no dia 10 de janeiro de 2024. Custodiado, o senhor Luan Gomes. Senhor Luan, o senhor tem 20 anos. O senhor está com frio? Tem que tirar as audiências dele, tá? Agora que é... A audiência não pode ocorrer com o réu com a mãe. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Está gravado. Está gravado, mas foi... Não. O senhor está com frio, senhor Luan? Desliga o ar-condicionado, por favor. Não é isso. Vou pegar lá. Pega um café para o seu ano. Eu não vou fazer audiência com ele, por exemplo. Sem dúvida. Eu acho que é frio. Pega um café lá para ele. Não. Vou pegar ali uma para as pessoas se esquentar, senhor Luan. Vou pegar um cafézinho para o preso. A gente só está com frio, doutor Luan. Também estou. É porque ele pega aqui, direto. É, não. Pelo amor de Deus. Desliga o ar-condicionado, senhor Luan. Desliga o ar-condicionado, senhor Luan. Desliga o ar-condicionado, senhor Luan. Não, agora... Agora o senhor... Não tem nenhuma roupa ali, como casaco, alguma coisa assim. O senhor vai se esquentar, não? Não tem daquela roupa que a gente tem. Eu vou dar a minha roupa para ele, senhor. O senhor vai dar a sua perna? Tá bom. Aí, vou. Aí, o senhor... Toma um cafezinho para você se esquentar. Então, quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, senhor Luan? Melhorou, senhor. O senhor é casado? O senhor não está, senhor. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. A que ponto que nós chegamos? Isso aqui foi uma audiência de custódia realizada no dia de ontem, dia 10 de janeiro de 2024. Eu não sei qual foi o crime que o senhor Luan cometeu. Você vê que ele chegou ali algemado, chegou ali com a roupa do sistema prisional, aquela camiseta laranja ali, e você vê como que a juíza trata esse indivíduo. Senhor Luan, o senhor está com frio. Não pode ficar com frio. Tira a algema dele. O Fabiano fica conversando aqui, não vai tirar a algema do cara. O senhor está com frio. Desliga o ar-condicionado. Traz um cafezinho para o senhor Luan. O senhor Luan estava se sentindo ali constrangido pelo tratamento que ele estava recebendo. Você via que ele estava ali com a cara de espanto. É assim mesmo que eu estou sendo tratado? Meu Deus. Meu Deus do céu. Até o próprio bandido estava se sentindo constrangido. Aí o cara vai lá, traz o cafezinho para o senhor Luan. O cara tira o paletó, tira o terno e coloca nele para proteger ele do frio. Porque o senhor Luan não pode passar frio do ar-condicionado. O senhor Luan não pode ficar tremendo de frio. Não pode ter uma audiência de custódia com o senhor Luan tremendo de frio. Ele tem que tomar um cafezinho quentinho e ser coberto ali, colocar ali uma roupa nele ali para proteger ele do frio. Ele é uma vítima da sociedade. Repito, eu não sei qual foi o crime que o senhor Luan cometeu, mas se ele estava preso ali algemado com a roupa do sistema penitenciário, é porque ele é um bandido. E olha como que esse cara foi tratado. Até onde chega a doutrinação ideológica? Porque uma juíza como essa, isso não é uma juíza de direitos, isso é uma militante esquerdista. A gente sabe quem que defende essa turma. Você vê o Lula sempre falando aí que quando rouba um celularzinho é para tomar uma cervejinha. E olha a que ponto que se chega a doutrinação ideológica. Ela invadiu já, porque todo mundo passa pela escola, passa pela faculdade. E aí quando você passa num concurso, você é um militante esquerdista, você vai exercer essa sua militância atrás de um cargo, como é o caso dessa juíza. Exercendo a sua militância atrás da toga dela. E agora, para você ficar um pouco mais indignado do que você já está, de ver essa cena ridícula, eu vou mostrar uma outra para você comparar. Eu vou mostrar agora uma nova audiência, uma outra audiência, essa aqui é um pouco mais antiga, não sei a data que foi essa audiência aqui, mas é só para ilustrar, de um empresário sendo ouvido por um juiz. Aparentemente um promotor faz uma pergunta para ele ali, na hora que o empresário começa a responder, o juiz interrompe e fala que não gostou da forma que ele estava se dirigindo ali, o promotor. Não, você tem que assistir. Assista aí. O senhor foi explicou por qual motivo que ele foi armado no local dos fatos e efetua o disparo contra o crime, o ponto de governo? Posso encontrar um fato, dois fatos que ocorreram. Não, o doutor responde só o que o doutor Pedro. Olha, posso contar. O senhor fez o controle? Eu estou respondendo o que ele perguntou. Não, não discute comigo não. O senhor está aqui para onde? O senhor está achando que o senhor está onde? O senhor não vai discutir comigo não. Não, não estou discutindo. O senhor espera de preso também. Isso é do barulho, o senhor não fala não. O senhor não sabe, não discute comigo não. Não posso responder. Não escala o que eu estou falando. Olha o modo que o senhor vai lidar comigo. O senhor está lidando com seus funcionários não. Não se esqueça onde o senhor está. Não se esqueça onde o senhor está. Não se esqueça. Não se esqueça onde o senhor está. O senhor depois, o senhor pergunta, não vai querer discutir comigo não. Quem põe ordem aqui dentro foi eu. Não é o senhor não. Desde a sua empresa, o senhor manda. Na sua casa, o senhor manda. Aqui que eu organizo as coisas, quem preside a urgência sou eu. O senhor não vai querer discutir comigo primeiro não. Estou discutindo. Pois é, então não interroa a sua casa. O senhor se anda direito. Ele não está na sua casa. Escuta, não fale comigo que, por isso, é uma educação segura. O senhor se respeita, o senhor se desacabra. Certo? Podemos retomar? Perfeito. O senhor entendeu como é que funcionam as coisas aqui? Entendi. Eu já ia... O senhor responde ao que for perguntado, na hora que for dada a palavra ao senhor. Por favor, é isso para uma pergunta de novo. É, gente. Quando você vê, quando você vê o jeito que esse senhor é tratado, você vê que ele está ali com a roupa da empresa, é um empresário, um trabalhador, um cara que gera empregos, é um cara que paga impostos. Quando você vê o jeito que ele é tratado, você pensa que ele é o bandido e aquele senhor Luan, que foi tratado daquela forma, é um empresário, é um cidadão de bem. Para você ver a inversão de valores que está acontecendo no nosso país, você vê o jeito que um juiz de direito tratou, a forma como que ele tratou um empresário. O que esse cara falou ali? O que ele falou que pudesse ser tão danoso para esse juiz, para ele tratar ele dessa forma, ameaçando, inclusive, ele de prisão. E ainda acusando ele de tratar mal os seus funcionários. Você não está na sua empresa, não. Aqui você não está falando com o seu funcionário, não. Como quem acusando o empresário de ser mal educado com os seus funcionários. Com certeza esse juiz nunca foi na empresa desse cidadão, ele não sabe como que ele trabalha. E é tratado dessa forma. Então, pessoal, o Brasil chegou nesse nível. O nível de doutrinação ideológica que nós estamos vivendo está deixando as pessoas sem os valores. Aliás, eu vou mais além. Eu digo que as pessoas estão ficando sem caráter. Porque um juiz que trata um empresário dessa forma aqui, ele não tem caráter nenhum. A juíza que trata um bandido, como aquela juíza tratou aquele senhor Luan, também, para mim, não tem caráter nenhum. Foi perdido tudo pelo caminho com essa doutrinação ideológica que eles sofreram. E é por isso que esse pessoal da esquerda, desse pessoal da extrema esquerda, quer continuar fazendo a doutrinação ideológica que eles vêm fazendo. Porque as pautas que eles defendem são essas. É proteger bandido e prejudicar as pessoas que produzem nesse país. Como é o caso do Lula, que chama o pessoal do agro, até os empresários aí, de fascistas. Desde que você seja um empresário ou alguém do agro que esteja do lado deles. Como é o caso do Blairo Mágica, o grande produtor de soja que está do lado dele. O Fávaro, que é ministro dele. E aí não. Aí esses daí não são fascistas. Porque eles estão seguindo a linha ideológica deles. Com certeza também nunca terão suas terras invadidas por indígenas, por sem terra. Agora, se você for contrário a essa turma que está no poder aí, a essa quadrilha que voltou para o poder, você vai se ferrar. Você vai ser tratado como esse empresário que está sendo tratado aqui nessa audiência que vocês viram aí. Se você estiver do outro lado, você pode ser o pior bandido. Você vai ser tratado bem. Nós vimos agora o Fachin anulando os julgamentos, a decisão que foi tomada contra o Vacari Neto, que era o tesoureiro do PT. Ou seja, está anulando tudo o que a Lava Jato fez. E daqui a pouco vão devolver esse dinheiro para esse pessoal. Esse dinheiro que foi apreendido. Esses mais de 14 bilhões que foram apreendidos, recuperados aos cofres públicos. essa quadrilha que saqueou o país. Então, essa é a realidade do Brasil, essa inversão de valores que nós estamos vivendo. E se você não se indigna com isso, você é um lulista. Porque, gente, não dá, não dá, sabe? Não dá para aceitar o que está acontecendo no nosso país. É uma coisa absurda. Se a gente for ficar pensando muito no que está acontecendo hoje, você fica louco. Esse pessoal está tirando a gente do sério. Eles chegaram no fundo do poço e estão cavando mais um pouquinho. Até onde vai chegar o nosso país, gente? Até onde que nós vamos parar? Então, se você ficou indignado, assim como eu fiquei, comente aí o que você acha sobre isso. Comente aí. Curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva aí no canal. A gente se vê aí numa nova oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto